A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou viola de um fútbol e o caro nós matar É fé na Tiffany da те Barra que eu amo ME COM ALANTHA Vai te ler que paraelé minha, não, não, vou atolar Vai te ler que paraelé minha, não, não, vou atolar To se calatorastinha, To se calatorastinha, To se calatorastinha Vama, ´cala,往aее implica To se calatorastinha, To se calatorastinha, to se calatorastinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL